Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O período de Réveillon injetou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia da cidade do Rio de Janeiro. A festa também gerou quase 50 mil novos postos de trabalho e 115 milhões de reais em tributos para o Rio. Mais de 700 mil turistas acompanharam de perto a virada de ano mais famosa do Brasil. Entre brasileiros e estrangeiros foram cerca de 11% a mais de visitantes em relação ao ano passado, no Réveillon da Cidade Maravilhosa. O aumento faz parte de uma série de esforços dos governos federal e local para alavancar o turismo no estado, como o programa Rio de Janeiro a Janeiro. Segundo o ministro da Cultura, o Réveillon Carioca injetou quase 2 bilhões de reais na economia do estado, cerca de 19% a mais que no ano anterior. O primeiro evento, quer dizer, o pontapé inicial do Rio de Janeiro a janeiro, os resultados são muito positivos e nos mostram que nós estamos aí no caminho certo, que realmente essa aposta em uma das vocações econômicas do Rio de Janeiro, que é justamente a realização de eventos de economia criativa, cultura, esporte, turismo e negócios, é realmente uma das maneiras de colocar o Rio de volta no trilho do desenvolvimento econômico, gerando resultados para a sociedade. O ministro lembrou que o investimento em segurança pública, recuperação fiscal e ações sociais para o Rio de Janeiro são algumas das prioridades do governo Michel Temer em 2018 e reforçou o compromisso do Ministério da Cultura para a geração de emprego e renda. Além dos benefícios que esses eventos geram para a sociedade, na forma de geração de renda, geração de emprego, na movimentação da vida econômica, isso também gera um aumento da arrecadação tributária para os governos. E é exponencial a diferença entre o que o governo coloca e o que ele tem de retorno na ponta por meio do aumento da arrecadação tributária. Foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio. Além de incentivar a produção de etanol e biodiesel no país, o programa fixa metas anuais de redução de gases que causam o efeito estufa. Neste laboratório da Embrapa em Brasília, são desenvolvidos vários projetos de biocombustíveis, como o biodiesel, o biogás e o bioetanol. A ideia aqui é criar variedades para contribuir para uma matriz energética mais limpa. Empresas de pesquisa, como a Embrapa, elas têm agora um terreno bastante fértil para desenvolver novas tecnologias e disponibilizar essas tecnologias para os segmentos produtivos, no intuito de se produzir esses biocombustíveis mais eficientes e mais sustentáveis. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, tendo gerado 27 bilhões de litros de etanol e mais de 4 bilhões de litros de biodiesel em 2017. E para incentivar ainda mais a produção no país, o governo criou a Política Nacional de Biocombustíveis. A lei, conhecida como RenovaBio, prevê o planejamento para desenvolver todos os tipos de biocombustíveis que compõem a matriz energética brasileira e contribui ainda para o cumprimento do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, firmado pelo Brasil. O que a lei faz? Ela reconhece que o valor da energia não é só na energia, mas no efeito que ela tem na emissão de gases de efeito estufa, ou o CO2 equivalente. Na lei, está prevista a criação do Crédito de Descarbonização, o CBIO, que cria uma fonte de financiamento para os empresários do setor. Vão existir regras para o acesso aos recursos. A estimativa do governo é que a medida possa gerar empregos no país nos próximos anos, além de trazer benefícios para o consumidor. As nossas primeiras simulações calculam que a gente pode gerar até 2030, porque a meta é decenal, mais de 1,4 trilhões de reais em investimentos no país. Isso significa uma geração superior a mais de um milhão de empregos no setor de biocombustíveis. Pesquisadores, especialistas e empresários do setor veem na lei RenovaBio um marco para a diversificação da matriz energética brasileira. Há muitos anos que não se fala num programa de longo prazo e essa lei, então, permite esse programa de longo prazo e também uma visão para o investidor, uma visão de quais são as regras do jogo, elas são estáveis, elas são previsíveis e é isso que vai orientar o investimento no setor de biocombustíveis como um todo, mas em particular o etanol. O programa estimula a expansão de biocombustíveis, mas a gente precisa de combustíveis cada vez mais eficientes e mais sustentáveis. Então, o próprio programa traz um estímulo para a inovação. E o Brasil continua na melhor posição no ranking de fontes renováveis do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2016, a matriz de geração elétrica brasileira registrou 80,4% de fontes renováveis, informou hoje o Ministério de Minas e Energia. A Caixa Econômica Federal reabriu a linha de crédito pró-cotista e aumentou para 70% a cota de financiamento para quem tiver interesse em comprar um imóvel usado. Para quem não se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, é a linha que cobra os menores juros. Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou R$ 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo pró-cotista, o trabalhador deve comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018. A expectativa de retomada de preço, do mercado. E com essa notícia do pró-cotista, melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar. Ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguir, agora ele vai conseguir. Então, a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado. Vai acontecer muito mais vendas de imóveis. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.